No jogo de estreia no estádio do Mineirão, a bola e o juiz chegaram de helicóptero. Parte do patrimônio cultural da humanidade, o conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha, abriga cinco monumentos que fazem parte da criação de Belo Horizonte. São eles a Casa do Baile, o Iat Tênis Clube, a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha e a Casa Kubitschek, e foram planejados pelo nada menos do que Oscar Niemeyer, em 1943. Essa é uma das principais figuras da história de Ouro Preto. Nascido Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é considerado o maior artista e arquiteto do período colonial. O barroco é marcado por obras com temas religiosos, e não é diferente com as obras do Aleijadinho. Suas esculturas mais famosas são os Doze Profetas, localizados em Congonhas e a Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência. Localizada entre as montanhas da Serra de Ouro Branco, é abrigo de um dos mais ricos ecossistemas do mundo. A Gruta do Maquiné se tornou o ponto turístico da terra do escritor Guimarães Rosa, por abrigar ao longo de 650 metros belas esculturas naturais. O passeio pela gruta é feio por seguras passarelas e é acompanhado por um guia. Os salões e as galerias encantam e provocam a imaginação do turista. No salão do urso ou do elefante, por exemplo, um grande cogumelo lembra o formato da explosão de uma bomba atômica. A Gruta do Maquiné não existe. Existe? A Gruta do Maquiné não existe. 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 Espírito Santo, ao ladinho de São Luís, no Maranhão e Florianópolis, em Santa Catarina, a cidade de Vitória é uma das três capitais brasileiras localizadas em ilhas do Ocenatran. O município conta com paisagens naturais de tirar o fôlego e recantos praianos incríveis para curtir o verão. O artesanato é uma das principais atrações turísticas de Vitória. As artesãs são vinculadas à Associação das Paneleiras, e a maioria delas trabalha no galpão, que tem 32 cabines com bancadas, armários e prateleiras. Para fazer as panelas, as criadoras retiram a argila do Vale do Mulambá, localizado no bairro Joana d'Arc, na Ilha de Vitória. A tradição vai além, justamente porque dois pratos típicos da região são feitos e servidos nessas panelas, a muqueca e a torta capixaba. Só falta provar, né? Vamos nessa! Tchau! Tchau!